O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, Ai de ti, Corazin, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidonia tivessem sido realizados milagres, que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidonia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serais levada até o céu, não, tu serais atirada no inferno. Quem vos oculta, quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvoção. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, celebramos neste dia a festa de São Jerônimo. Este santo que dedicou a sua vida ao serviço da Palavra de Deus. é, portanto, procurando abrir os caminhos para que a Palavra de Deus chegasse de uma forma completa, clara, precisa, aos irmãos e irmãs. Hoje nós temos uma versão da Palavra de Deus numa linguagem bem apropriada e completa para nós, graças ao trabalho dele. E para nós aqui no Brasil, é importante colocar a festa de São Jerônimo no último dia do mês de setembro. Concluímos o mês da Bíblia. Este último dia é próprio com Ele, que viveu da Palavra e para a Palavra. uma pessoa simples do povo, mas um homem que se dedicou ao estudo, culto, nos estudos clássicos da época. E, uma vez feito cristão, se fez batizar, se retirou numa vida ascética, monástica, na oração, na penitência, no jejum, preparando-se para o encontro com o Senhor, que Ele já tinha encontrado mediante a Palavra. Ordenado sacerdote, permaneceu na sua vida ascética, na sua vida retirada. Portanto, o monge. Mas a pedido do Papa São Damasco, ele se colocou a serviço de uma forma muito mais ampla da igreja, indo para Roma e, ao lado do Papa, realizou uma grande e vasta obra de difusão da Palavra de Deus, porque era um grande orador, um grande pregador. Mas ainda, aprimorando com seus conhecimentos, os textos, as traduções da Palavra de Deus. portanto, hoje nós temos esse belíssimo legado de São Jerônimo. Podemos pedir, assim, então, a sua intercessão para nós, que tantos precisamos. Nós que, às vezes, lemos a Palavra de Deus, escutamos a Palavra de Deus e, na realidade, ficamos atônitos e nos perguntamos, mas, afinal das contas, o que Deus quis me dizer, o que Deus quis me revelar, o que é que está contido nesta Palavra, eu não consigo entender, não consigo compreender. E são tantos aqueles irmãos e irmãs que, muitas vezes, dizem, eu não quero, eu não vou fazer nada. E quando convidados para tomar parte na vida da comunidade cristã, digo, não, não posso, não sei falar, não entendo o que leio, não sei o que é que está contido, ou seja, tem o bloqueio. Pedirmos a intercessão de São Jerônimo para que a luz de Deus, a ação do Espírito, penetre profundamente nossa mente, nosso coração, que possamos, então, colhendo da Palavra, fazer dela a luz que ilumina a nossa vida, a lâmpada que orienta os nossos passos. E assim, hoje, a Palavra de Deus para nós é uma Palavra de Deus muito apropriada, apropriada, nos fala ao coração e nas realidades da vida. Jó, este homem, ferido profundamente dos acontecimentos da vida e, portanto, vivendo as profundidades da sua miséria humana, depois de tantas tragédias, de tantos sofrimentos, no seu encontro com Deus, ele fica numa situação de uma pessoa extasiada, de reconhecer a grandeza e a beleza da obra da criação de Deus e, mais ainda, de descobrir-se ele mesmo parte desta obra e desta criação de Deus, tão bela, mas tão frágil. é o seu reconhecimento, por isso, ele mesmo diz, não ousarei mais falar, não ousarei mais dizer nada, simplesmente, coloco a mão na boca, ou seja, fecho a boca, deixo que a obra de Deus fale por si só. e assim, Jesus, então, nos completa este sentimento diante da palavra de Deus, que é um sentimento, e mais que um sentimento, uma realidade muito profunda entre o discípulo e o mestre. Jesus, então, diz aos seus discípulos, quem vos escuta, a mim escuta, e escuta aquele que me enviou. Jesus revela, portanto, para os seus discípulos, a profunda unidade que há entre os discípulos e ele próprio, Jesus, entre os discípulos e o Pai. Portanto, há uma grande e profunda comunhão. Que este ensinamento de Jesus nos leva também àquela oração que Jesus fez no Evangelho de São João, a oração da unidade, que sejam um, eles em mim e eu em ti, ó Pai. Portanto, nessa dimensão da unidade é que nós somos chamados a viver na comunhão com Ele. Uma comunhão que é, antes de tudo, na oração, mas uma comunhão também de empenho pelo Reino de Deus, que nos leva à obra da evangelização, do anúncio da Boa Nova, de uma forma destemida, coerente, com testemunhos de vida, mas que com palavras, com testemunhos de vida, de modo tal que quem nos ouve possa realmente glorificar ao Pai por aquilo que está ouvindo, porque é a revelação, é a manifestação de Jesus Cristo mesmo em pessoa, é a revelação do amor do Pai. Por isso, devemos ter aquele cuidado, aquela preocupação e evitar uma das tantas tentações que é uma grande perigo, aquela de querer caminhar com Jesus, viver com Ele, mas sem sem a sua igreja. Portanto, aqueles que hoje diz Deus sim, a fé sim, a igreja não. É próprio diante desta razão, porque Jesus passando pelo caminho, encontrou quem o recusasse. E se diziam pessoas que acreditavam em Deus, mas recusaram a Ele, recusaram aos seus discípulos. E então, nessa realidade, recusando a Cristo e ao seu discipulado, se recusa também a igreja. E o não pode estar e não pode ser um cristão sem a igreja. Portanto, é falso o princípio. Deus sim, a fé sim, a igreja não. Precisamos da comunidade cristã, porque é nela e por meio dela que Deus se revela a nós e manifesta a nós a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia e cria entre nós o vínculo da unidade, o vínculo da comunhão. Portanto, que sejamos um com o Cristo e em Cristo na unidade e na comunhão com o Pai. e no